E você, fique ligado no Arte na TV, viu? E você, fique ligado no Arte na TV, viu? Ei, você não viu Você não viu o que eu tinha feito pra você Ei, você não viu Ei, você não viu Ei, você não viu Você não viu o que eu tinha feito pra você Ei, você não viu Olá, está começando o Arte na TV Especial Dia das Mães Parabéns a todas as mamães que estão nos assistindo Fique ligado no Programa Arte na TV Também no Facebook Facebook.com Barra Arte na TV Youtube Youtube.com Barra Programa Arte na TV Eu venho aqui em nome do elenco Homenagear a todas as mães Você vai ver um especial Um apanhado de muitas coisas Muitas gravações Interessantes pra você ir de casa Se divertir nesse especial Comendo macarrão com a família Comendo, se divertindo Aproveitando esse Dia das Mães A gente quer que você aproveite também com a gente Se divirta com atrações especiais Que a gente preparou pra você E pra começar Eu gostaria de falar que Mãe Na definição do dicionário É Mulher ou fêmea Que deu à luz a um ser Ou Outra definição É mulher muito cuidadosa E independente de todas as definições De dicionário Ou não O programa Arte na TV Acha que é Eu falando por mim Assim Que é difícil você Descrever uma mãe Não tem palavras Pra descrever uma mãe O dicionário pode trazer Todos os significados Mas é É só o coração E só o sentimento mesmo Que descreve A sensação que nós Eu como filho Tenho pra dizer de mãe Muito obrigado A todas as mães Por cederem E nos oferecerem Esse destino Chamado vida Feliz Dia das Mães E você de casa Também pode premiar A sua mamãe O programa Arte na TV Oferece Na nossa página do Facebook Esse lindo prêmio Pra super mãe Em casa É um kit Da Mulher Maravilha Com muitos chocolates Tem até bolsa Da Mulher Maravilha Que nós vamos sortear Nosso facebook.com Barra Arte na TV Fique ligado Na nossa página Que a mamãe É a super mamãe Pode ser a sua E acompanhe agora Fique ligado No super atrações Do nosso Arte Na TV especial Dia das Mães Super programa Começando agora Super mamães Boa noite Hoje é a edição especial Mano 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 Tá sol Mano Já teve né E quem nunca teve A mãe vidente Então pera aí Essa agora é a mãe Telemarketing Tá bom Tô gravando Não especial Não surpresa Tá bom Te amo Tá bom mãe Tá bom Tá mãe Tá bom mãe Tá Mãe Mãe Tô gravando Tá bom Te amo Tá bom Tá bom mãe Tá bom mãe Tá Beijo 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 mãe E assim funciona Você também tem uma dessa E a mãe cronoma Fique Vai arrumar seu quarto Vai logo arrumar seu quarto Já bom É muito nervoso Vamos Um Dois Dois e vinte e cinco Dois e vinte e nove 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 Quase deu o presidência O cronoma Tudo é tenso né E a mãe coletiva de imprensa Você nunca foi sair No termo coletiva de imprensa Desembora Então pera aí Mãe Quando acertar Vai aonde? Vou sair com uma vez Quem vai? A João Que hora você volta? Um Mas você vai como? Você vai desse jeito? Você vai levar a blusa? Tá no carro É Já Vai me ligar pra tirar Viu? Você já falou Que tá tudo certo na volta? Tá tudo certo na volta? Tá Eu vou fazer Eu preciso de novo Vocês vão ficar quanto tempo Mais ou menos? Vocês vão comer o que? Vocês vão ser Ele tá bem direito? Ele todo mundo tá Blusa Você já comeu lá faz tempo? Ou é hoje? Acabou de ligar? Vai ser delicado? Já colocou O banho tá cheio É a fachada O supercomo todo Tá certinho Não vai ter muita Biféu pode Não vai ter muita Vai ter muita Muitas amigas estranhas Não Tá muito legal Vocês vão comer salada Vai comer salada Não vai? Tomate Tomate? Tomate O João tá com a meditação? Já O João tá com crédito Por celular? Tem que saber Tem que saber O João é um rapaz Tem airbag? Tem airbag Tem airbag ou carro dele? Tá em carro É melhor Claro, não pode faltar A mãe médica Nossa filho Isso não é bem Você tá agando Estalto, freio Não, tá fechando Tem uma energia Você tá com a energia Você tem que tomar Ficou mais laranja Não Vou no médico Amanhã você acha que não era o médico? Tio, você tá com febre, né? Não, não Não, não Esse espio vai me dar um susto Não, não Não, não Tá tudo bem Primeiro a compressão tá certinho Não, não Tá com febre Tá com febre Não Esse esquio foi perigoso Você tá com um direto? Eu vou trazer um supio lá Eu já volto Eu vou me morrer Sempre bom a mãe médica por perto, hein? E a mãe trouxinha? Como será que é? Mãe Nossa, mãe Esse cabelo aí Tá mó bonito, hein? O que você quer? Quer quanto? Eu quero 100 reais Obrigado, mãe Tchau Faz a nota E claro Podia faltar A mãe fonte da juventude Essa é legal Cheguei, mãe Ai, filho O filho lindo Meu filho amado Ai, meu filho Ah, que saudade Você tá aí Tio, mano, mano Você tá lá O rostinho Tá bom Você tá colocando como pode Tá aí, mãe Tá bom Ai, Jonas Meu bebê O pai O que é o meu corpo? Continua ali Não, mano Ai, meu filho Vai dar mamãe Vai dar mamãe Vai, vai Vai, pode Vai Ai, mamãe Ai, mamãe Ai, que mamãe adora Ai, coração de mamãe Coração de mamãe Gostaram? Se identificou com algum tipo de mãe? Sua mãe é todas É algumas Olha pro lado aí Hã? É, mãe? Hã? Fala com sua mãe Essas são as situações do cotidiano Só na arte na TV E no próximo programa Valeu! Galera da zoeira Nesse especial Dia das mães Agora eu quero ver Se você descobre Que Dialeto de mãe é essa Que Frase de mãe é essa Vamos dar uma olhada? Que frase de mãe é essa? Que frase de mãe é essa? Tempo Tempo Tá seco Que frase de mãe é essa? Esse é o Levi Esse Acertaram em casa Tô com o ponto Aqui que acertaram Levi Levi Bu Lusa Levi Bu Lusa Levi Blusa Que coisa De Ditado de mãe é essa? Que frase de mãe é essa? Esse é o Utah Estado de Utah Dos Estados Unidos Esse é o Kel Vocês lembram do Kel? Volta Que Horas Volta Que horas Volta Kel Horas Tra 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 Que frase de mãe é essa? Que frase de mãe é essa? Japa Aro Chuveiro Chuveiro Japa Aro Chuveiro Chuveiro Japa No chuveiro Que frase de mãe é essa? Esse é o Mao Mao Tsetung Mao Esse é um quarto colocado Mao Mao Quarto Esse é o Rung Arruma O quarto Arrum Mao Quarto Arruma O quarto Que frase de mãe é essa? Guarda Esse é o guarda Esse é o Hoh Hot Hohs É isso mesmo? Hot Hoh Hoh Guarda As roupas Guarda As roupas Guarda As roupas Que coisa de mãe é essa? Che Gando Do Chegando Me liga Chegando Me liga Chegando Me liga Chegando Que coisa de mãe Que frase de mãe é essa? Taco Homem Do Tá comendo Furutas? Furutas Tá comendo Furutas? Tá comendo Frutas? Que coisa de mãe É essa? Que frase de mãe É essa? Ando Direito Ando Direito Afinal Menta Tá Se Alimentando Direito? Tá se alimentando Direito? Tá? Tá? Ou só doce? Doce Acabou Bitch Fala galera ligada no programa Arte na TV E nesse especial Dia das Mães Nós estamos fazendo uma visita muito especial Pra mamãe Michelle Cristina Ela que ela é pedagoga Nós estamos em Votorantim Fazendo essa deliciosa visita Tudo bem Michelle? Primeiramente obrigado pelo espaço Ceder aqui o Arte na TV Fazendo essa visita aqui Um pouco inesperada Imagina Mamãe de Daniel Eu queria que falasse Quanto tempo tem o Danielzinho? Daniel vai fazer Três meses Segunda-feira Segunda-feira Daniel completando três meses Eu queria que você falasse De ser mãe Michelle Como que é Esse sentimento de ser mãe Pode dizer que mudou na sua vida? A sensação Não tem como explicar Ela é meio única É um sentimento Muito, muito forte Enquanto você não é mãe Você não sabe o que é E assim Sobre mudar Muda totalmente a vida Muda a nossa rotina Muda as prioridades Muda tudo É tudo em função dele Os meus horários O lugar que eu frequento É tudo pra ele Você é uma mãe Você falou pra gente A nossa idade Você parece ser mais novinha Do que realmente você tem a idade Eu queria que falasse assim Às vezes tem um olhar na rua Que olha e fala assim Nossa Um olhar diferente Nossa, é mãe muito nova Você sente um preconceito Assim ou não sente? Olha Eu já pensei Agora com ele assim Nem tanto Porque eu nem tô saindo muito Mas quando eu tava grávida Eu sentia muito assim As pessoas olhando no ônibus E tal Nossa Uma cara assim Nossa, que novinha Já com esse barrigão Né? Ainda sem aliança de casado no dedo As pessoas ainda tem um certo preconceito E cuidados assim O que você pode falar Pra pessoal de casa acompanhando Que mais te Dá trabalho pra você Você acha uma coisa que Cuidado específico Que você tem que ter assim Com ele Eu acho que é a questão Da alimentação Que tem que ser O leite materno Tem que ser de 3 em 3 horas Inclusive de madrugada Então é de 3 em 3 horas Acordando Pra dar mamar pra ele Já tá mostrando Que o sono da mamãe Michelle É um sono bem picado Das mamães Bem picado Apesar de ele ser Uma criança tranquila Assim Eu tenho que acordar De 3 em 3 horas Pra dar mamar pra ele Então Depois que ele nasceu Eu não tive mais Do que 3 horas de sono Em seguida E a questão também De De banho E De tomar cuidado Com Pra não pegar Nenhuma doença Porque ainda não tem vacina Não tem Imunidade Você tem que tomar muito cuidado Não pode ir em lugar Que tem muita pessoa Porque é perigoso Então Ele é um bebê Que a gente aparenta Ser bem calminho Aqui Um menino bem tranquilo É assim mesmo Ele é calminho E puxou a mamãe A mamãe também Bem calminha É assim Puxou um pouco a mãe Ele é tranquilo Não tem muito Que reclamar Ele só chora Mas quando Tem alguma coisa errada Quando tá com uma dorzinha Quando tá com fome Então Não tem muito Que reclamar Olha que bonitão Ele O momento curioso O momento engraçado Que você pode destacar Desses três meses Com o Daniel Ah Eu acho que no primeiro mês Apesar de já trabalhar Com criança É totalmente diferente Então Primeiro banho Você já fica Ele é muito molinho Você fica ali Meio desesperado Meu Deus Vou derrubar Nas primeiras trocas De fralda também Porque O intestino dele O funcionamento É totalmente diferente Então Às vezes tomava um susto Tomava um mijadinho Uma coisa assim Pois é Sei lá Acaba tirando de letra É Queria que você aproveitasse Nesse dia das mães aqui E Dê-se uma mensagem Pro pessoal de casa E Antes dessa mensagem Eu queria que você fale assim Do primeiro impacto Fale assim Descobri Vou ser mãe Como foi isso pra você assim? No primeiro momento É meio assustador Você não sabe o que fazer Assim Você toma um susto Saber que vai ter uma criança Crescendo ali de você E que daqui a pouco Ela vai estar ali fora No seu colo Dependendo totalmente de você Porque É como o pediatra dele falou Ele só precisa da mãe Então É através de mim Que ele tem o alimento dele Que ele tem a segurança No universo Assim No mundo Por fora Então Você teve aquelas vontades Esquisitas Estranhíssimas de mãe Falar assim Eu quero comer Tempurá com yakisoba Alguma coisa Não Teve uma coisa só Que eu fiquei com muita vontade Que foi Bala de coco Da Pode falar o nome? Da Sudier Aquela bala de coco Recheada da Sudier Que eu tive muita vontade E daí não achava Justo na época Eu tava com vontade E não encontrava pra vender Nunca tinha lá Mas foi muita coisa É Eu queria agradecer O espaço Então já dá pra ver Que mudou muito E a visão de mundo Das coisas Eu queria saber também A visão de cabeça De Michelle Antes de gravidez E depois de gravidez Como cara as coisas Assim Se muda muito O jeito de você olhar E olhar as coisas Muda Muda bastante Ao mesmo tempo Que você fica muito mais medrosa Você fica muito mais forte Acho Até um Um simples passeio de carro Com ele Assim Você já fica Ai meu Deus do céu Você bateu o carro Vai machucar ele E ai Sabe Fica um pouco Neuro Assim Mas ao mesmo tempo Você aguenta Muito mais coisas E um recado Pessoal de casa Para as mamães Que estão assistindo A gente aqui A Michelle e Cristina Mãe de Daniel Recadinho Para as mães Ou as futuras mães Assim Para a mamãe Que já é mamãe Para quem tem vontade De ter filho Assim É uma experiência única E tem Que aproveitar bastante Cada minutinho Porque passa muito rápido Ele cresce muito rápido E é delicioso Ele crescendo Cada coisinha Que ele faz nova Assim Que ele aprende Você fica Ai meu Deus Se babando Obrigado Michelle Para a nossa entrevista E a gente vai acompanhando aqui Continue ligado aqui Nesse especial Dia das mães No Arte na TV Muito obrigado Descascar, cozinhar Ralar, mexer Fechar, feinar Pronto São mais de 20 sabores Deixei o cremoso A gasquinha Quando tinha uma delícia Um sabor sem igual É batata suíça Seu batata A receita da suíça Com sabor de Brasil Seu batata Batata suíça Fala pessoal Ligado no programa Arte na TV O programa Arte na TV E nesse especial Dia das mães Faz uma visita Aqui na associação Betel Que fica na rua Hortência Soares do Amaral No Jardim Itanguá E nós vamos falar Com a responsável Pela parte de administração Eu não sei se eu estou correto É isso? Pela parte de administração? Boa tarde Boa tarde Ana Lúcia Há quanto tempo você trabalha Nessa instituição Na associação Betel? Dez anos já Deve ter bastante história Como você entrou? Como foi o seu interesse? Eu gostaria de saber A princípio Primeira pergunta Para quem está acompanhando em casa O que é a associação Betel? A associação Betel Casas Lares É uma associação que cuida de crianças Em situação de risco Crianças que são enviadas pelo poder judiciário Ou pelo conselho tutelar Numa situação de emergência Então é aquela situação Em que um vizinho denuncia uns maus tratos Ou então um processo Que já vem sendo acompanhado pelo judiciário Em que não tem mais condições Daquela criança ficar em casa Ela precisa ser protegida Então ela vem para esse serviço de acolhimento Que aqui em Sorocaba Nas nossas casas São casas lares Que só de dizer Casas lares são A instituição não tem placa A instituição Preserva a individualidade De cada criança Então cada um tem os seus pertences Que vão para lá Vai e voltam Todas essas regras São modos de trabalhar Que nós estamos implantando Já desde a criação do ECA 25 anos Está fazendo 25 anos Porque assim Antigamente o Betel Que hoje está com 93 anos Então 93 anos de Betel Isso deixa curioso Na nossa conversa Falei 93 Isso E nesses 93 anos Já chegou a trabalhar Com 80 meninos Então antigamente Eram aqueles grandes orfanatos Com somente meninos Aqui em Sorocaba Tinha o Bezerra de Menezes Que cuidava de meninas Humberto de Campos E Betel Que cuidava de meninos Então desde a criação do ECA Em 1990 O Betel Foi se adequando Então reduziu o número De atendidos Para atender melhor Então são grupos Pequenos São dois grupos Nosso caso Temos duas casas lares E as casas Elas tem crianças De 0 a 18 anos No momento Nossas crianças Tem de 1 a 16 anos Mas varia Quando essa criança sair Vão vir outras Que podem ter de 0 a 18 anos Eu acho que nesse especial Dia das Mães Que nós estamos gravando Nós viemos aqui também Parabenizar a instituição Pelo serviço que vocês fazem E eu queria dizer que Vocês acabam sendo mães também Acaba tendo aquela ligação De acabam com mães Então quando eu cheguei A trabalhar Que foi a pergunta anterior Eu sempre pensava Eu sou formada em economia Trabalhei em várias empresas Na área financeira Então assim E para trabalhar Na área social Então eu me preocupava assim O que é bom Para os meus filhos Na minha casa Eu tenho dois filhos Um casal É bom para as crianças de Betel Com esse tempo De trabalho Eu aprendi que Algumas coisas Não são assim Mas a maioria é Se os meus filhos Têm que ter na fruteira Banana e maçã As crianças Têm que ter Banana e maçã Não tenho como Falar Aqui eles Não posso dar isso Eu tenho que ter Então a gente conta Com a colaboração Das pessoas Que estão nos ouvindo Para suprir Algumas necessidades Que nós temos Uma pergunta Que eu ia fazer agora também O que a pessoa de casa Que está assistindo a gente Poderia ajudar Para colaborar Com a associação Betel Então Nós temos verbas Para tirar as dúvidas Nós temos A ajuda do município Nós temos Alguma ajuda do estado E vem até uma ajuda da União Vão diminuindo as ajudas Mas toda essa ajuda Ela não é suficiente Para cobrir todas as despesas Nós temos 17 funcionários Para cuidar de 24 crianças É que assim O nosso trabalho Ele acontece 24 horas por dia E 365 dias no ano Então assim Nós não paramos no Natal Nós não paramos no Ano Novo Então tem que ter Uma escala de trabalho Haja fôlego para você Para todo mundo É verdade Então assim Nós principalmente Precisamos Desses alimentos Que não vêm Na cesta básica Então assim A gente tem ajuda De empresas Que doam algumas cestas básicas Que sobram Da comunidade também Que doam O alimento não perecível Então nós precisamos De carne Nós precisamos De danone Para as crianças De frutas É lógico Que nós temos doações Por exemplo Do banco de alimentos Mas assim Hoje por exemplo Chegou bastante banana Alface Mas algumas épocas Eles doam aquilo Que é da época Que tem no mercado E algumas épocas Vem mais berinjela Abobrinha E não vem uma fruta Então nós precisamos Nos comprar E as vezes Aí que está a dificuldade Produtos de limpeza Produtos de higiene Que estão caros Naturalmente E a gente Precisa manter Um ambiente Muito limpo Muito organizado Se é complicado Para a gente Que tem uma família Com quatro pessoas Três pessoas Imagine para que Tem uma família Tão grande Como tem A associação BDEL Que sobe Para todo mundo O preço das coisas Infelizmente Estamos passando Para uma situação Complicada Sim Então assim Esses produtos Que não vem Na cesta básica Como o achocolatado O pó de café O óleo Que as vezes Vem mas não é suficiente São produtos Que eventualmente A gente precisa Estar comprando Então Aquilo que a população Puder nos ajudar Nós também recebemos Roupas Brinquedos Tudo que a pessoa Puder doar Nós fazemos Primeiro a gente serve As casas Aquilo que as crianças Precisam Vai para elas Em primeiro lugar Em seguida Nós colocamos Um bazar Que nós fazemos Aqui mesmo Nesse endereço Que você passou Na frente Só para marcar De novo Novamente o endereço Rua Professora Hortência Soares Do Amaral 420 E assim Nós depois Vamos passar o telefone Então assim A cada dois meses Nós fazemos o bazar E inclusive Eu acredito Que seja muito bom Para a comunidade Porque assim Muitas vezes Roupas boas E assim Não passa de 3 reais Normalmente É de 1 a 3 reais O preço Então assim Roupas boas Aquela roupa Que a gente tem em casa Que muitas vezes A gente deixa de canto E até esquece Por que essa roupa Não tem em casa Pode ser por um fim Muito bom Tem muita roupa nova Inclusive Que dá para destinar A sucessão Isso E uma roupa boa Você imagina Comprar Às vezes Uma blusa de frio Mesmo uma calça Por 3 reais E a gente também Tem esse cuidado De não colocar As roupas Que não estão em condições São roupas Que dá para usar Então Ajuda muito Porque esse dinheiro É um dinheiro Que a gente pode Como eu estava falando Para você As crianças Ficam 24 horas Por dia Se elas são convidadas Para um aniversário Elas levam um presente Se elas vão Para um passeio Da escola Elas Sim Ela foi convidada Desde que eu estou aqui Nenhuma menina Tinha sido convidada Então A mãe social Fez o cabelo dela Ela mesma Comprou o vestido Inclusive Porque a gente não podia Falou Vamos ter que arrumar Uma roupa Mas ela falou Não Eu vou comprar E nós compramos Um presente Para ela levar Então assim Foi uma noite De princesa E ela amou A gente tem muitas fotos Do evento lá Ou da ida Da saída da casa Enquanto ela não chegava Na festa Então foi muito legal E todo mundo curtiu Todo mundo As meninas As menores Acho que imaginando Quando que eu vou ser convidada Nós procuramos Comemorar o aniversário De cada criança No dia do seu aniversário A cuidadora faz um bolo Mesmo que seja um bolo simples Chama todos os amigos E a gente canta Parabéns para elas Mas assim Ir numa festa Elaborada De 15 anos É o sonho delas Para quem de casa Está assistindo a gente Eu gostaria de desejar Um feliz dia das mães E eu gostaria Que você mandasse Também um recado Para a gente De dia das mães Da associação Betel Olha Eu agradeço A participação Das nossas De Sorocaba De Votorantim Aqui no Betel E assim Aquilo que você puder Nos ajudar Nós temos a possibilidade De receber você Como voluntário aqui Ou você pode Fazer uma doação Nós temos um projeto Que chama Apadrinhamento afetivo Que não visa Os bens O recurso financeiro Mas assim O afeto Então você pode ser Uma madrinha Ou um padrinho afetivo De uma criança Nós temos um projeto Que você conta a história Da criança É um álbum Que ela vai escrever Junto com um colaborador E ela vai levar Para toda a sua vida Os relatos Das vivências Aqui no abrigo Então assim Tem muitas possibilidades De participação Da comunidade Se você quiser Posso deixar o telefone Claro Nosso telefone É 3217 6163 E também 3217 6223 Você pode estar ligando Aqui em Betel E dizendo Olha eu gostaria De ajudar O que vocês estão precisando Ou eu gostaria De ajudar Como voluntária Nós podemos ajudar A pessoa também A entender Aquilo que ela Aquilo que ela tem Que ela tem de melhor Para ajudar Ou seja Um reforço escolar Seja um apadrinhamento afetivo Seja uma doação Que ela vai fazer E vai nos ajudar Tem uma pessoa Que falou Olha eu quero ajudar Não sei como E eu tenho uma doação Que a padaria real doa Então essa pessoa Vai aos domingos Que eu não tenho motorista Buscar o pão e o leite E traz o pão e o leite Para as crianças É uma coisa Que deve durar 25 minutos Meia hora Nos ajuda muito E a pessoa Fica super feliz Em também nos ajudar Então tem muitas formas De ajudar E nós estamos aqui À disposição Para vocês Então para o Grêmio Marte Na TV Eu quero agradecer Ao espaço E vamos continuar Acompanhando aqui Que está muito gostoso Esse dia das mães Na Associação Betel Então pessoal Agora eu vou conversar Com uma das cuidadoras Aqui do Instituto Betel Que eu percebi No chaveiro dela Que é um coração Que é um coração De mãe Elma Eu queria que você falasse Elma Quantas crianças Cabem nesse coração? Infinito Infinitas crianças Hoje aqui no Betel Nós temos 24 crianças Mas durante Três anos Eu só tenho Três anos aqui E já passaram Mais de 30 por mim Então Cabe muito mais Muito mais Que venha Porque coração de mãe Não tem limite Falaram para a gente Que você está aqui Em Sorocaba No Instituto Betel E você não está Você veio de fora De onde você veio Mesmo pode falar para a gente Uma história curiosa também Na verdade Eu estive em Sorocaba Em 2002 Fazendo estágio Na instituição Refúgio Trabalhando também Com crianças de risco E a gente vê O quanto a gente pode ajudar O quanto a gente pode dar E o quanto a gente pode esperar Da transformação Dessas crianças E hoje Dez anos depois Eu retorno para Sorocaba Exclusivamente Para trabalhar Com a instituição Betel Trabalhar com crianças E Nossas crianças Que elas tinham Que receber de ruim Elas já receberam E hoje nós estamos aqui Para dar uma nova esperança Na esperança De dar uma nova vida Como mãe social Mas na espera Que haja uma mãe de coração Que possa abraçá-los Que possa Adotá-los E que possam Ensinar para eles Que eles têm Um valor Como vida Olha Eu posso dizer Que eu estou há pouco tempo Do lado da Elma E eu já Dá vontade De abraçar mesmo Porque a gente sente Um carinho Fraternal mesmo Eu queria dizer Parabéns Para o seu trabalho Eu queria dizer Assim de Um das datas Que a gente está fazendo O programa É o dia das mães Deve ser complicado Para uma das crianças Dessas Eu queria Você falasse um pouco Dessas Dessas relação Como é o dia das mães Que deve ser uma Deve ser complicado É complicado Não só Para as crianças Mas para nós Que somos mães sociais Porque muitas pessoas Queriam ter filhos Muitas pessoas fazem tratamento Para ter filhos E não conseguem E hoje nós temos crianças Que nós chamamos de filhos E que não estão com suas mães Então é complicado Porque por mais que eles sejam bem tratados Por mais que eles recebam o melhor Que eles recebam o amor Mas eles querem estar com suas mães E é difícil Para cada um de estar na espera Mas a gente tenta fazer o melhor E tenta mostrar para ele Que mãe nem sempre é a biológica Nem sempre precisa ter um laço de sangue Mas quem se dispõe de sua vida Para criar Para amar Para investir É uma mãe Eu queria falar Parabéns para ela Porque é uma mãe também De muitos filhos Cuida das crianças aqui E dá a base Dá a consistência Educação E tem um papel também Social Que você tem que dar uma educação E essa base Até um certo rigor Nós trabalhamos assim Como o Betel casar lá hoje Nós trabalhamos com Sistema realmente lá Cada criança Na sua individualidade Cada um tratado No seu problema Na sua história Então nós damos Assistência médica Assistência psicológica Amor Porque você não pode Ter uma regra geral As crianças Cada criança tem um nome Cada criança tem uma identidade E sente que tem crianças Que falta bastante Sentir amor Que precisa Muito 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 Tem crianças Que você olha A gente já teve crianças Nós temos crianças Que chegaram para a gente Pequenas E que você olha para o rosto E você não vê esperança Você não vê nada Você vê um vazio Podia dizer Cara de paisagem E hoje Quando você olha Você vê um sorriso Então isso faz diferença Você tem que educar Você tem que dar Ensinar Dar banho Trocar o primeiro absorvente Os meninos lavarem Os pintinhos É a regra Você cuidou de uma menina Teve festa de 15 anos Fez o cabelo Olha que exemplo Um momento marcante para você Sem modéstia Foi uma das mais bonitas Da festa Uma super mãe É uma Queria que você destacasse Um momento assim De ser como Mãe né Social Uma recordação Essa semana Nós recebemos Uma visita De Quando eu cheguei Tinha uma menina Que já estava Há 12 anos No Betel E ela estava Completando 18 Eu pude participar Da peça De 18 anos Dela Ela foi embora Hoje já está casada Trabalha Uma boa empresa E essa semana Ela veio nos visitar E quando eu cheguei Eu estava De forma que ela me viu Ela queria só Lhe dar um abraço Obrigada Pelos seus conselhos Obrigada Porque você estava Do meu lado Vale a pena Vale a pena Gente Eu queria Agradecer o espaço E eu pedi para a Elma Deixar um recado De dia das mães Também Para o pessoal de casa Que está acompanhando E para as mães Que estão assistindo A gente também Mãe Se você é mãe Entrega a sua vida Ame Invista Não importa O quanto custe Mas Deus Lhe honrará A alegria De ver o sorriso Nos olhos De um filho Vale mais Que qualquer outra coisa Ainda que esse filho Lhe dê muito trabalho Deus tem um plano Na vida dele E ele tem um plano Na sua vida Como mãe Agradeça a Deus Feliz dia das mães Para todo mundo Que está assistindo E Passar um dia das mães Com uma pessoa Também Então Fraternal Assim A gente fica mais feliz Obrigado Claro E Eu nunca pude ser mãe Eu sempre quis ser mãe Fiz muitos Exames Muitos projetos E não pude E hoje eu tenho milhares De filhos Então eu me sinto feliz Também incluída Nos dias das mães Mãe é Tem aquilo Não é Ou é o sangue Que faz a mãe É o coração Gente Eu quero agradecer muito O espaço do Betel Que abriu para a gente Muito obrigado E Gente É isso Feliz dia das mães Feliz dia das mães E vamos Aproveitar Curtir Que cabe até eu Nesse coração E olha o meu tamanho Parabéns Para todas as mães Parabéns mães Tchau Especial dia das mães Arte na TV Vamos conferir agora Alguns sotaques Alguns idiomas diferentes Falando feliz dia das mães Vamos dar uma olhada Feliz dia de la madre Cario os minutinhos miteras Buona fé de mer Mutintico Alô Buona festa de la mama Feliz dia das mãinha Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Happy Mother's Day Zilmatri Bah Feliz dia das mães Feliz dia das mães Rapi Haha Mogi Não O Acre O Acre eu não sei O Acre eu não sei Troca Oi Eu sou Rafael Negro E esta é a minha nova filhinha Eu sou Rafaela Negra E esta é a bebê junior Pessoal de casa Começando o quiz Dia das mães Feliz dia das mães Para todos que estão assistindo Nós estamos aqui no centro De Sorocaba Para saber É próxima a catedral Num raio de 50 metros Não sei Eu sou horrível de metros Para fazer as perguntas Para muito mais de 50 metros Eu garanto para vocês Na verdade Câmera Muito mais de 50 70 Mais Bom vamos lá então Nós vamos fazer perguntas Para as mamães de casa E você de casa Mamãe que está acompanhando a gente Do Arte na TV Eu quero perguntar para você A gente vai fazer umas perguntas E você participa também Vamos ver É o quiz Dia das mães Aqui no centro de Sorocaba Elisângela no pacote E o programa Arte na TV É no quiz dia das mães Vamos lá Começando agora E o quiz aqui no centro de Sorocaba Agora eu encontro ela Estou ao lado de Rafaela Tudo bem Rafaela? Tudo Vai ser mormãe? Primeira viagem? Uhum Quanto tempo está? Olha o barrigão da Rafaela Oito meses Oito meses já Já está para nascer Como é o nome da criança? Manuela E a Manuela vem com muita saúde Vamos às perguntas Está preparada para participar Do nosso quiz da mamãe? Uhum Acabei de batizar o quiz É uma quiz da mamãe agora Vamos ver se eu vou trocar o nome depois Mais para frente Agora estou do lado dela Da Shirley Tudo bem Shirley? Tudo bem É a mamãe? Sim Outros anos Sem o filho? Uma de 15 e uma de 14 Como é o nome? Nicole e Ingrid Beijo para a Nicole e Ingrid Olha a mamãe Vamos torcer para a mamãe aí Então vamos dar uma olhada lá São bons filhos? São Graças a Deus E eu estou com a mamãe Como é o seu nome? Maria 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 Eu quero saber Quantos filhos você tem? Duas Duas Como é o nome? Ana Cláudia e Patrícia Beijo para a Ana Cláudia e Patrícia Vamos torcer para a mamãe aí Bem no quiz Nós estamos ao lado Como é o nome da mamãe? Ana Mamãe Ana Olha como é o nome do filho? Lorena Lorena Quanto tempo tem a Lorena? 23 dias Parabéns E o papai está aqui para ajudar Tudo bem? Tudo bom Como é o nome? Tiago Tiago Vamos lá Será que ela vai bem de perguntas? Não Tiago está super confiante Mas vamos às perguntas Pergunta número 1 é A mulher que mais deu à luz brasileira Chama-se Madalena Carnaúba Quantos filhos ela teve? A mulher que mais teve filhos no Brasil Alternativa A 32 filhos Alternativa B 48 Alternativa C 41 Ou alternativa D 12 Quantos filhos teve Madalena Carnaúba? Pergunta número 2 é A Organização Mundial da Saúde Recomenda a amamentação materna no peito Por quantos meses? Alternativa A Por 4 meses Alternativa B Por 6 meses Alternativa D Os universitários estão aí Alternativa D 8 meses Alternativa D 1 ano A terceira pergunta consiste no seguinte A partir de quantos meses a mamãe consegue sentir o bebê, o movimento do bebê na barriga? Geralmente A partir de quantos meses? Alternativa A A partir do segundo mês Alternativa B A partir do terceiro mês Alternativa C A partir do quarto mês Ou alternativa D A partir do quinto mês Cause I am always where I need to be Pergunta número 4 Com quantas semanas dá pra saber o sexo da criança com o exame mais avançado possível que existe hoje em dia que a gente conhece na nossa pesquisa? Alternativa A Com duas semanas Alternativa B Com três semanas Alternativa C Com quatro semanas Alternativa D Com oito semanas Pergunta número 5 Pergunta número 5 E última Né, So? É, eu chamo ela de Fia Né, Fia? Vamos lá Pergunta número 5 A dupla sertaneja Que tem a música famosa Mãe É Que dupla sertaneja tem uma música famosa chamada Mãe? Alternativa A Chitãozinho e Chororó B Rick e Renner Alternativa C Teodoro e Sampaio Alternativa D Edson e U É isso aí, pessoal Este foi o quiz Parabéns, Rafaela Acertou 4 de 5 Número sensacional Agradeço a todas as mães E você de casa Acertou quanto? Muito obrigado a todas as mães Feliz dia das mães E é isso aí Eu e a Sofia Vamos se despedindo Dá um tchauzinho lá, Sofia Oh, I'm a man Oh, I'm a man Oh, I'm a man PShell Who é a jungle? P works A 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 E nesse programa especial das mães, o programa Arte na TV, quer saber o que você pensa sobre mãe? O que o pessoal aqui do centro pensa sobre mãe? Aqui em Sorocaba, vamos dar uma olhadinha? Hashtag mãe É a sua opinião sobre mãe Mãe? É tudo da vida? Ah, que eu amo muito ela, que se não fosse ela eu não estaria aqui E que o que eu puder fazer por ela, vou fazer sempre, sem pensar duas vezes Ah, é tudo Não tenho mais a minha, então, agora eu fui muito triste essa época pra mim Mas mãe é... é tudo, não tem nem palavras Mãe é tudo Mãe é tudo É o essencial, é a policerce da casa Você é a mamãe já? Já, tenho dois E o que é ser mamãe? Nossa Tem os lados ruins, que a gente se preocupa E os lados bons, que é você estar ali, olhando e criando seus filhos, né? No primeiro filho, e as noites de sono? É difícil? Muito Apesar que ele nunca me deu trabalho Mais o segundo que deu um pouquinho Mas é bom Melhor sensação que você teve, assim, se recorda de mãe? Nossa, o primeiro que eu tive, eu olhei a carinha É tudo Minha mãe é tudo Você é mamãe já? Não, ainda não Vai ser mamãe? Tem pra ver? Quero ser mãe daqui uns 5 anos, mais ou menos Queria que você falasse um recado para as mães de casa Bom, eu quero agradecer todas elas, porque sem elas a gente não é ninguém O que é ser mãe? É um sentimento, assim, diferente, que a gente nunca sentiu Um recado que você podia dar para o dia das mães, para as mamães que estão em casa? Que ela ama seus filhos O que você acha das mães, hoje em dia, assim? Está faltando um pouco de punição Punição? Sim Estão fazendo muito o que quer? Sim Talvez a punição falte um pouco mais de amor, também? Também, atenção, né? Que é o principal Mãe, é o ser mais lindo, maravilhoso, que Deus colocou na face da terra Um beijo para todas as mães Quem me chamou? Essas foram as opiniões do pessoal no Centro Sobre Mãe Até a próxima, tchau! Quem me chamou? Quem vai querer voltar para o mim E redescobrir seu lugar Pra retornar e enfrentar o dia a dia De aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Oi mãe, tudo bem? Estou aqui para poder deixar uma mensagem para você Especial de dia das mães Gostaria de agradecer primeiramente meus filhos que me fizeram mãe E através daí eu aprendi muita coisa Inclusive aprendi a compreender melhor a minha mãe E gostaria de deixar uma mensagem hoje Que eu te amo Se eu todas as vezes puder escolher a mãe que eu quero Nas minhas próximas vidas Se existirem próximas vidas Eu com certeza escolheria você Porque você é a melhor mãe do mundo Te amo muito Fica com Deus E um feliz dia das mães Olá mãe, tudo bem? Estou aqui também para falar Que você tenha Tudo que falam sobre as mães Você tem e tem a mais Você me ensinou A ter essa personalidade Simples Você me ensinou Humildade Você me ensinou Os valores Que eu tenho na vida Você é muito especial Você conversa muito com a gente Nos orienta muito Você criou três Assim Quase que de uma vez só E eu sei que não é nada fácil Porque eu tenho filhos hoje Então Só tenho a dese... É... Falar para você que eu te amo muito E desejo tudo de melhor para você Sempre Quero estar sempre do seu lado E te amo mãe Feliz dia das mães Queria falar para você mãe Que eu te amo demais E você já sabe Que você é uma pessoa maravilhosa Que você é minha melhor amiga Que você sempre esteve do meu lado Num momento difícil Num momento bom E você... Não tenho o que falar de você Eu sempre falo para você Que eu te amo Te amo o tamanho do universo Duas vezes ainda E que nesse dia Eu sou muito feliz para você Feliz dia das mães Na verdade todos os dias são seus Mas hoje especialmente Queria falar que te amo demais E que se eu te pudesse escolher uma mãe Eu escolher você de novo E eu sou felizário Porque além de ter minha mãe Mônica Que eu mandei o recado agora Eu tenho também a minha mãe Viviane Que é... Ela que deu origem a todo esse programa também E é uma mãe que eu também considero muito Então para você também Vivi Um beijo Eu te chamo muito Obrigado por tudo Você é muito feliz na data de hoje também Tá? Um beijo para vocês duas Tchau, tchau Dia das mães É... As nossas vidas Passam tantas mães, né? As que nos adotam As que nos guiam um dia De emergência A que cuida E confia Sua filha Para nós namorarmos Casarmos E vice-versa E tem a nossa mãe Que nos educa Que nos cria Que nos dá Todo o nosso caráter Que temos hoje Para essas outras mães Confiarem em nós Então, mãe Te amo Te amo Sem você Sem você não estaria aqui Sem você não seria nada Não teria nada E não teria construído nada Então, muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por me dar a vida Muito obrigado Por cuidar de mim Muito obrigado Por salvar meu lado financeiro Muitos meses Muito obrigado Por me mimar Por me educar E por me ensinar Ser uma pessoa correta Você e o pai Logicamente Mas como hoje é o seu dia Eu deixo um beijo E um te amo No fundo do meu coração Muito obrigado Mesmo E se hoje eu sou Alguma coisa Eu devo muito a você Então, um beijo Te amo E a gente sempre Está junto E aí, mãe Feliz dia das mães Queria agradecer Todo o esforço Toda a dedicação Que você fez Para mim Para o Felipe Você criou Acho que dois meninos Dois homens Agora Queria agradecer Todo o momento Que você passa com a gente E cada detalhe Que só a mãe Com um menino de 25 anos Que faz uma pegadinha De coelhinho da Pásco Tem que revelar As coisas E faz eu voltar Os 3, 4, 5 anos Obrigado, mãe Por tudo que você faz Às vezes eu pego Você canta do Caraca, moleque Eu acho que eu tenho Uma mãe doida Que nem eu E eu queria agradecer Tudo que você passa Para mim Essa genética E tal E, enfim Obrigado por você Existir na minha vida Feliz dia das nuvens E aí E aí E aí Balthazar construiu uma igreja e nasceu A cidade de Manchester Paulista, Sorocaba, Sorocaba Do campo em meu caixão, é como eu sonhei Eu quero ser uma parte disto, Sorocaba, Sorocaba Pra ver o galo ou azulão, nós vamos no SIC Cidade de evolução, com diretriz Sorocaba faz jus, as belezas que tem Parque zoológico tem aqui, na velha Sorocaba Se você duvida, quando der, vem e veja que Aqui não é um lugar qualquer, contemplar o guio Sorocaba, Sorocaba Sorocaba, Sorocaba Poder desfrutar de uma das ciclovias maiores que existe Cidade de gerações, Tupiniquins, Tela gentil de tradição Sorocaba faz jus, as belezas que tem Ah, eu quero ser uma parte disto, Sorocaba, Sorocaba Sorocaba, Sorocaba, Sorocaba Até, 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 até se eu disser com a primacia Que eu puder, maior será o amor Sorocaba, Sorocaba, Sorocaba Sorocaba by Sorocaba Próximo Tudo bem? Tudo bem? Cortilo Tudo bem? licença Vamos lá E aí, mestre, o que vai ser hoje do seu cabelo? Ah, então, tá um pouquinho grande, né? Mas só dá um tapa mesmo, só um tapinho Só um tapa? Só um tapa hoje Ah, que incrível Já resolve Então, mas o que é incrível hoje, hein? Ah, tá bom Tudo certo aí? Ótimo Obrigado Mas se encaixa Muito bom Tá prontinho Posso dar uma olhada, como ficou? Posso, certo Melhor que isso, solta o tapa, hein? Eu acho que tá bom assim Então tá ótimo Tá, obrigado, tá fio? Hoje tem problema? Não tem, não tem Tá, obrigado Posso, posse, posse Tundercats Por favor desculpa Up Do F***